Se liga no Pica Já amanheceu e a festa tá pra acabar Se acabou a cachaça o Ferraz manda buscar De ver coloco só e aumentar o paredão Que a pedido delas continua a curtiçar A pedido delas eu mandei continuar A pedido delas mandei voltar pra gelar A pedido delas mandei aumentar o som Eu mandei liberar o uísque e o tuchando O poder está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela Porque o poder está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela Mulher o dinheiro tá com vocês, seu lindo Mas o poder está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela Frita, frita Super deliciante, coração Gostoso e feito mel Vem, 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 vem Já amanheceu e a festa tá pra acabar Se acabou a cachaça o Ferraz manda buscar DJ coloca o som e aumentar o paredão Que a pedido delas continua a curtiçar A pedido delas mandei continuar A pedido delas mandei voltar pra gelar A pedido delas mandei liberar o som Eu mandei liberar o uísque e o tuchando Está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela Porque o poder está com ela, aqui quem manda é ela O dinheiro é meu mas eu sou todo dela O poder está com ela E quem manda é ela Coração, deixa eu dizer pra você como é que é Vai Aqui você que manda Você que pede O Ferraz faz tudo o que você quiser Vai Vai F5 Afinaliza meu filho E aí A CIDADE NO BRASIL